Olha, olha. E aí, para aí de novo? Bora, viu? Bora, filho do Binho. Bora, filho do Binho. É a resenha agora da internet, é isso aí. Bora, Binho. É, viu? Agora tem que aguentar a resenha aí. É bom, é bom, faz parte. Ó, conta a resenha tem aqui, ó, comilho, corante, assação, coelho de louro. É quento, é? É, orégano. Orégano. Aqui é pimenta do reino. Pimenta do reino. Coento. Coento. Aqui é o coentro de plantar. Coento para plantar. Isso aqui é o quê? Aqui é açafrão e raiz. Açafrão na raiz, ó. Ó, você nunca viu açafrão na raiz, tá aí. Esse aqui, e esse aqui é o moído, ó. Olha a cebola. Aquela leitinha, ó. O vaqueiro que não tem cavalo. Vai pra cavalgada de bicicleta. Já pensou, mano? E gosta. Valeu, pessoal. Vamos rodar aí e ver o que a gente encontra mais. Bora, mil! Bora, mil! Bora, mil! Bora, filho mil! Tchau, tchau.